Toque, oferecimento, o mundo pila. Pila aqui. Felozmente, aqui no Descobre Kids, Felozmente, oferecimento, novos bonecos luz, só não é que nasce feliz. Soja o Curioso, aqui no Descobre Kids. Soja o Curioso, oferecimento, minucliprafatula. Valis, cozinha mágica, aqui no Descobre Kids. Cozinha mágica, oferecimento, o mundo pila. Pila aqui. Cozinha mágica, oferecimento, Pila aqui. Bem-vindo ao mundo pila. Tchau. Tchau. Tchau.